Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou, oh, eu sou teu e tu és meu. Jesus. Jesus. Meus momentos e os dias meus. Eu respirar em meu viver. Que sejam todos pra ti, oh, Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou, oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh.